Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 15 E hoje galera, a volta da nossa série Vale a Pena Comprar galera E hoje nós estamos aqui com a estrela Ibrahimovic Se vocês não sabem como é que funciona essa série Vale a Pena Comprar Eu tenho essa série desde o FIFA 13, no FIFA 14 ela ficou meio encostadinha aqui Mas ela está voltando com tudo no meu canal E dependendo da resposta de vocês, nós talvez coloquemos aí ou colocamos no nosso canal 3 episódios por semana Claro, dependendo do número de likes que nós chegarmos aqui com esse vídeo Então galera, vocês estão vendo aí na tela, isso é um vídeo do FIFA 13 galera Muito, muito tempo atrás Um review, é um Vale a Pena Comprar que eu fiz do Messi galera O Messi aí, overall 94 na época aí no FIFA Corria 93, chutava 88, passo 84 Então galera, esse estilo de jogo, esse estilo de vídeo aqui É uma análise que eu faço com a minha opinião galera Veja bem, é a minha opinião Não significa que eu estou 100% certo É uma dica que eu dou para você Que acompanha aqui o meu canal Mas como eu gosto de lembrar, é a minha opinião E hoje nós vamos falar aqui sobre ele galera Zlatan Ibrahimovic, um monstro sagrado dentro da área Um dos melhores jogadores do FIFA com certeza O preço dele no Xbox 360 está variando em torno de 616 mil No Playstation está 840 mil E no PC está muito caro 1 milhão 708 mil Ele está com exatamente 4 estrelas de drible E 4 estrelas de pé fraco O Ibrahimovic galera, um dos melhores atacantes do jogo Sem sombra de dúvidas, uma das estrelas aqui do FIFA Ultimate Team Apesar de não ter mais as 5 estrelas de drible que ele tinha no FIFA 14 Tiraram uma estrela de drible do Ibrahimovic Parece que ele perdeu um pouco de velocidade Ele ainda tem um desempenho ótimo durante as partidas galera Os atributos da cartinha dele ainda continuam parecidíssimos ainda com o do FIFA 14 Ele está com 76 de ritmo Está com 91 de chute Ele está com 81 de passe 86 de drible 34 de defesa E 86 de physical Galera, eu aconselho sempre que você for jogar com o Ibrahimovic Colocar um outro atacante do lado dele Com a velocidade superior ao 84 Porque se você deixar dois jogadores muito parrudões Muitos jogadores de área mesmo Você vai perder velocidade E com isso vai ter dificuldade de marcar os seus gols Galera, com 91 de chute Com certeza absoluta O Ibrahimovic tem um dos melhores chutes do jogo Na verdade o chute do Ibra não é um chute É um coice Uma coisa que eu notei também galera É a precisão com o pé fraco Ele tem o pé fraco simplesmente sensacional Chutes de média distância com o Ibrahimovic É praticamente gol certo galera Gol certo Uma coisa que diferencia ele de outros atacantes É o drible galera Com 86 de drible O Ibrahimovic se eu não me engano é um dos jogadores centroavantes Aqueles centroavantes pesadões mais habilidosos do FIFA Ultimate Team Então galera aproveite os dribles do Ibra que ele é muito bom Ele muda de direção muito rápido E você vai conseguir fazer vários gols usando e abusando dos dribles O passe dele galera é muito bom E não deixa nada a desejar aos grandes armadores do futebol mundial galera Ele não perde pra ninguém Ele tem um passe melhor que muitos armadores aí Outra coisa que diferencia o Ibra Que deixa ele monstro Mas monstro mesmo galera É a opção physical O physical dele com 86 É praticamente impossível Se o Ibra pôr a bola na frente Você chegar com o zagueiro O Ibra e você segurar o botão que protege a bola Fica praticamente impossível Mas impossível De tomar a bola dele Ele é muito forte Outra coisa galera Há o posicionamento na área O Ibra é espetacular Todos sabem que nesse FIFA 15 Tá muito difícil de fazer gol de cabeça Mas o Ibra com o seu posicionamento preciso Ele se posiciona muito bem na área Nós conseguimos fazer até gols de cabeça galera Eu tô falando isso Eu nem acredito Mas é a verdade galera Aqui no FIFA 15 Tá muito difícil de fazer gol de cabeça O Ibraimovic Com o seu posicionamento místico Consegue fazer gols de cabeça Por causa dessa grande virtude dele aqui no jogo Que é o posicionamento na área Galera Dentro da área ele é o rei dos reis Não tem a mínima dúvida Ele vai se posicionar E vai meter pra dentro Ele tem um chute muito forte Eu aconselho a vocês galera Se tiver uma grana aí Tiver com coins Comprem o Ibraimovic Que você não vai se arrepender Lembre-se galera Coloque um outro centroavante Pra dar velocidade no seu ataque O Ibra vai chegar E vai guardar todas as bolas Que chegarem Ele é muito bom Ele é praticamente perfeito Cara a cara com goleiro Isso é sensacional no Ibra Galera Eu vou ficando aqui Com mais essa análise aqui pra vocês Com esse vale a pena comprar O nosso Ibraimovic aí Tem o nosso selinho Você pode comprar ele Ele tá aprovado aqui Pela Crocodilo Games Se você gostou desse vídeo Quer mais vídeos como esse galera Análise sobre outros jogadores Você pode deixar um jogador aqui Você quer que eu analise Aqui embaixo nos comentários Eu vou ter o maior prazer de analisar E ver se você pode ou não comprar esse jogador Beleza galera Eu vou ficando por aqui Se você é novo aqui galera Não esqueça de se inscrever aqui no canal Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho Clique aqui no botão inscrever-se Deixa aí o seu like Eu vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Mais essa série sensacional Fortaleçam a gente aí galera Vamos ver se essa série bomba também E nós chegamos ao nosso objetivo Galera Eu tô deixando minhas redes sociais aí Não esqueça de se inscrever lá no Facebook E se você quer conversar comigo Também pode me adicionar no Skype Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E fui!